O meu vizinho do lado se matou de solidão Ligo o gás, o coitado, último gás do bujal Porque ninguém me queria, ninguém me dava atenção Porque ninguém mais lhe abria as portas do coração Ligo como ele é seu liuro, é um gato de estimação Há tanta gente sozinha, há gente mala adivinha Gente sem vez para amar, gente sem mal para dar Gente que basta mulher, quase nada Gente com os olhos não chão, sempre pedindo perdão Gente que a gente não vê, porque quase nada Eu sempre me cumprimentava, porque parecia bom Um momento por trás dos oglos, como diria Drummond Um velho papel de um brulho, deixou um bilet de seio Dizendo que se matava, de cansado de viver Um baixo assinado ao ferro, mas ninguém sabe de quem Tchau